Salmo capítulo 135 Aleluia! Louvai o nome do Senhor! Louvai os servos do Senhor! Vós, que assistis na casa do Senhor, nos átrios da casa do Senhor nosso Deus, louvai o Senhor, porque o Senhor é bom. Cantai louvores ao seu nome, porque é agradável, pois o Senhor escolheu para si a Jacó, e a Israel para a sua possessão. Com efeito, eu sei que o Senhor é grande e que o nosso Deus está acima de todos os deuses. Tudo quanto a prova é o Senhor, Ele o fez, nos céus e na terra, no mar e em todos os abismos. Faz subir as nuvens dos confins da terra, faz os relâmpagos para a chuva, faz sair o vento dos seus reservatórios. Foi Ele quem feriu os primogênitos no Egito, assim dos homens, como das Alimárias, quem, no meio de ti, ó Egito, operou os sinais e prodígios contra Faraó e todos os seus servos, quem feriu muitas nações, e tirou a vida a poderosos reis, a Seom, rei dos Amorreus, e a Og, rei de Bazan, e a todos os reinos de Canaã, cujas terras deu em herança, em herança Israel, seu povo. O teu nome, Senhor, subsiste para sempre. A tua memória passará de geração em geração, pois o Senhor julga o seu povo, e se compadece dos seus servos. Os ídolos das nações são prata e ouro, obra das mãos dos homens, têm boca e não falam, têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, pois não há alento de vida em sua boca, como eles se tornam os que os fazem, e todos os que neles confiam. Casa de Israel, bendizei ao Senhor. Casa de Arão, bendizei ao Senhor. Casa de Levi, bendizei ao Senhor. Vós, que temeis o Senhor, bendizei ao Senhor. Desde Sião, bendito seja o Senhor, que habita em Jerusalém. Aleluia!